Estamos de volta com o Jornal da Tarde, lembrando que você pode nos acompanhar diariamente pelo portal oestadoonline.com.br e também pela nossa página no Facebook, no arrobajornal oestado.ms. Nós vamos falar agora de projetos de ressocialização da AGPEN que tem focado em benefícios diretos para a população. Mato Grosso do Sul vem se destacando no cenário nacional quando se fala em ocupação prisional produtiva, ou seja, o aproveitamento da mão de obra dos detentos. Isso com 32% de reeducandos já trabalhando, enquanto que a média nacional é de 20% da população carcerária. Além dos projetos sociais, este índice é conquistado graças a parcerias estabelecidas pela AGPEN com empresas públicas e privadas. Atualmente nós temos cerca de 170 empresas parceiras que garantem trabalho remunerado aos detentos dentro e fora dos presídios. E para falar um pouco mais e para explicar exatamente esses projetos de ressocialização, nós convidamos aqui o Aldi, que é da agência, diretor-presidente, desculpe, diretor-presidente da AGPEN, que é a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul, vai conversar com a gente. Boa tarde, Aldi. Boa tarde, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Aldi, falando um pouco desses projetos, como é que é feita a integração do preso, do interno, para que ele participe desses projetos e quais os benefícios que ele recebe ao participar disso? Certo. Primeiro passo, nós buscamos parceria com alguma empresa, ou seja ela pública ou seja privada. Nós estamos buscando, aí fazemos uma triagem, o preso tem que ter um bom comportamento, tem que ter uma pena branda, tem que ter cumprido um certo tempo de pena, ou então também está entregado no sistema semiaberto. Fechado, nós buscamos empresas para dentro das unidades penais do regime fechado, e ali nós disponibilizamos uma mão de obra para o interno dentro do fechado. O semiaberto buscamos empresas fora do sistema, que é parceiras, que temos convênio para suprir essa mão de obra. Então, dessa forma, quando é empresa pública, nós vamos nos gestores públicos e buscamos parceria com eles. Nós temos diversos projetos, tanto social quanto um projeto de remuneração, que dá uma ressocialização ao preso, e isso é a finalidade da GPM, isso é o nosso trabalho, é buscar fazer com que a pessoa presa, ela tenha uma possibilidade de sair aí fora e ter seu sustento. Aldo, quantos detentos hoje em Mato Grosso do Sul estão fazendo parte desse projeto? Nós temos, em média, como você tem disse, 170 empresas parceiras. Dentro desse universo, nós temos em torno de 5 mil presos que trabalham. 5 mil. Isso. Hoje, uma população carcerária, em torno de 16 mil e alguma coisa. Então, você vê que nós temos um índice... Uma boa, uma boa... Uma boa, como você disse, nós estamos acima do índice nacional, que o índice nacional é 20, nós estamos com 32, 12% a mais do que a média nacional. Nós temos, por exemplo, um projeto que é inovador, um projeto com o regime fechado, trabalhando na prefeitura, em Jati, nós temos uma parceria com a prefeitura, onde temos 10 internas do regime fechado, trabalhando na limpeza, na jardinagem, nos canteiros da prefeitura. Então, isso é uma busca da GPM, o governo do estado nos ajuda, quer dizer, nós fazemos isso, o governo dá apoio para a GPM para que nós possamos fazer esse tipo de ações. e entendemos que isso é a única forma de tirar o ser humano no sistema de criminalidade para que possa seguir um caminho correto. E além do, por exemplo, do salário, tem algumas funções que são remuneradas, além do salário, eles têm também a redução na pena, faz parte disso, esse projeto? Faz, isso é um incentivo, inclusive, quando nós colocamos a empresa privada, ela paga 3 quartos do salário mínimo e ele tem a cada 3 dias um dia de remissão. Ele já tem aí um salário que dá para dar uma ajuda na sua família, tem uma remissão de pena. Então, isso incentiva e faz com que ele busque ter um comportamento, uma disciplina boa dentro do presídio para que ele faça parte de algum projeto desse. Aldi, vocês já perceberam, por exemplo, mudança de comportamento nesses presos que estão realmente participando desse trabalho de ressocialização? Ou seja, isso acaba repercutindo dentro das cadeias, dentro das penitenciárias, de uma forma bastante positiva? É, esse trabalho é um trabalho muito positivo porque ele traz, além de uma certa remuneração para o presídio, ele traz uma tranquilidade dentro do presídio, uma disciplina dentro do presídio. Porque o preso que está trabalhando, quando sua maioria trabalhar na unidade penal, ele, claro, ele vai até mesmo fiscalizar os outros presos para que nada aconteça de anormal, para que ele não perca sua vaga no trabalho ou não seja punido por um ato de disciplina e esse trabalho que ele vinha sendo feito, que vinha participando desse projeto, ele seja retirado. Então, isso, por isso a GPEM, nós a GPEM, buscamos, quanto maior o número de empresa, quanto maior o trabalho por preso, maior será a tranquilidade dentro desse presídio. E isso, acho que, imagino que motiva outros presos também a manter um comportamento mais adequado para também buscar esses benefícios. Estou citando JTI como exemplo, porque lá nós temos 10 internas do regime fechado e isso graças ao apoio do judiciário também, que é um grande parceiro, promotoria. Porque essas internas, no momento que nós assinamos aquele projeto, no dia da assinatura do projeto, tínhamos as 10 internas e já tinha mais 5, torcendo para que desse certo, para que elas não cometessem irregularidade nenhuma, para que elas também, essas outras 5 que não estavam participando, fizessem parte daquele projeto. Então, isso traz, isso que você disse, ele traz uma obrigatoriedade de que o outro preso que está lá dentro tenha um bom comportamento. Então, nós entendemos que seja dessa forma. E como é que é, então, o processo de seleção? Ele é bastante criterioso, acho. Bastante criterioso. Isso é feito, nós fazemos pelo nosso chefe de disciplina e de segurança. Ele é feito uma avaliação desde a entrada do presidiário, naquela unidade penal, até o momento. Se ele cometeu falta grave, se ele cometeu algum ato de disciplina, se a pena dele é muito alta também, ele não pode fazer, às vezes, parte de um projeto externo. Se o crime foi muito grave, né? Isso, se o crime foi muito grave. Então, tem diversas, ele é passado pela comissão de classificação, que é uma psicóloga, um assistente social e um chefe de segurança, essa comissão analisa ele, faz essa triagem. Então, quando ele vai participar de um projeto, ele já tem toda essa filtragem, toda essa análise do seu perfil. Bom, eu conversei aqui com o Aldi Condemudo de Oliveira, que é o presidente e o diretor aqui do sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul, sobre essa ressocialização de presos, né? Que tem ajudado a população carcerária a encontrar aí, através do trabalho, uma posição, digamos assim, melhor, pensar até em ter um futuro melhor, né, Aldi? Exato, porque nós temos que estar pensando realmente nisso. Porque essa pessoa que hoje está aprisionada, ela tem que sair melhor de lá. Ela não pode, hoje, nós vamos ter, de qualquer forma, nós não temos pena perpétua, nem pena de morte, e um momento ele vai sair. E ele tem que sair melhor, e é isso que nós achamos, e é isso que nós buscamos. Está ótimo, Aldi, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade, obrigado por tudo. Eu que agradeço. Bom, o Jornal da Terra vai fazer mais um breve intervalo, daqui a pouquinho nós vamos conversar com Ayrton Reis sobre o Festival Cine Novo Oeste, que acontece na Praça do Rádio Clube em Campo Grande, a partir de hoje. Fique ligado, nós voltamos já já.